Mais um dia de paralisação da greve nacional dos Correios. Patrocínio, como vocês podem ver, a lei de limpeza. Assim como patrocínio, boa parte da região também está parada. A região é uma cidade em volta aqui e no Brasil todo. Nós calculamos em patrocínio mais de 40%. Na região, chegamos a 70%, quase 80%. Tem muitas cidades, igual a Patos de Minas, que parou 100% do efetivo. Então, sim, a greve é forte, a greve é unida. É a maior greve que o Correio já teve na história. Por quê? Porque nunca tantos direitos foram ameaçados. Nunca tivemos tantas ameaças de retirada de direitos. Não é uma greve por aumento de salário. Não é uma greve para buscar ganhar mais nada. É uma greve para não perder. Estamos lutando para não ter o nosso direito. Nós entramos em um concurso, estamos no Correio por meio de um concurso público. Lutamos contra milhões de candidatos. Vencemos. O nosso edital, o que a gente está perdendo hoje, estava garantido em edital. Nós só largamos nossos empregos anteriores por causa disso. Nós tínhamos isso garantido. E agora vem a empresa numa canetada unilateral, sem conversar com ninguém, sem acordo com ninguém. Vem, quer tirar aquilo que era garantido para a gente. Nós estamos querendo nada, nós estamos pedindo nada. Só não queremos perder. Não queremos abrir mão dos benefícios que nós temos. Alguns chamaram de privilégio, aquilo que nós lutamos para ter. Não é privilégio, é benefício, é direito conquistado. Isso. Um ponto que nós chamamos de frisão é o seguinte. A empresa está querendo cortar os nossos benefícios para facilitar uma possível privatização da empresa. Vender uma empresa chuta, enxuta. O que acontece? Muitos estão apoiando essa privatização, porém, o Brasil tem muito a perder com isso. Por quê? O Correio é a única empresa que consegue estar em todos os municípios do Brasil. Nenhuma empresa atua tanto. Aí vem alguém e fala assim, mas a Fedex é muito grande. Ok. A Fedex lá na Amazônia, o serviço do Correio. Por quê? Porque não é lucro mandar um carro da Fedex para lá. A Fedex aqui em patrocínio, muitas vezes, é o serviço do Correio. Por quê? Porque nem sempre é interessante eles conseguem encher uma carga para trazer para cá. Então, não tem empresa que atenda como os Correios atendem. Em muitos municípios do país, o Correio é o único banco que existe. Então, assim, a capilaridade do Correio, a facilidade de estar em vários municípios, em todos os municípios, aliás, do Brasil, é o que torna o Correio importante. Imagina que você é um empresário. Você tem uma empresa com várias filiais. Uma filial dá lucro, a outra dá prejuízo. O que você faz como empresário? Fecha a que dá prejuízo. É óbvio. Todo mundo faria isso. Mas o Correio tem a função social. O que é isso? Ele é obrigado a pegar a região que dá lucro e distribuir onde não dá. Por isso nós conseguimos atender o Nordeste que não dá lucro, o Norte que não dá lucro, esses estados mais afastados e municípios onde ninguém vai. Por quê? Porque nós pegamos o bolo do Sul e do Sudeste e dividimos com o resto do país. É a obrigação da empresa, é a função social da empresa. Nenhuma empresa privada vai querer fazer isso. Então, esse é um dos maiores motivos de perda da população. A população vai perder muito se o Correio for privatizado. Não acredito em história de política. Nós não dependemos da União para nada. O Correio é autossustentável. O ano passado teve lucro milionário. Esse ano, outro lucro milionário até o primeiro semestre. Onde nós tivemos um aumento muito grande do e-commerce. Ou seja, todo mundo em casa, por causa da pandemia, aumenta o consumo online. Quem faz as entregas na maioria do país? Os Correio. Então, o lucro da empresa só cresceu. No entanto, mesmo com o lucro crescendo, a empresa alega prejuízo e quer reduzir o salário da sua linha de frente, que somos nós. Por isso, estamos lutando por nenhum direito a menos. Nós não queremos ganhar nada. Queremos simplesmente não perder. O nosso acordo coletivo era bianual. Foi fechado no TST um acordo bianual, a pedido da empresa, que pediu o dissídio coletivo no ano passado. O acordo valeria para esse ano e o ano que vem. O que a empresa fez? Uma canetada unilateral. Foi no STF e pediu uma liminar, suspendendo a validade bianual do nosso acordo. Não queríamos estar em greve. Como eu já frisei, patrocínio tem um histórico muito pequeno de paralisação. Esse ano não. Patrocínio aderir em peso. Por quê? Porque não queremos perder aquilo que foi conquistado por meio de concurso público, por muita luta, por muitos estudos, noites de estudos. Abandonamos outros empregos que tínhamos para assumir esse. Porque sabíamos o que nós tínhamos de direito. E hoje, numa canetada unilateral, a empresa quer acabar com isso. Por isso estamos em greve. Por nenhum direito a menos. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.